O canal Conexão Tecnológica de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo aí pra vocês o unboxing e review do SSD SATA da Western Digital, né, a WD, WD Green de 240GB. Os SSDs eles estão já dominando o mercado aí na troca dos HDs, né, o HD ele tem uma leitura mais lenta, o SSD melhora aí até a funcionalidade, a rapidez de computadores mais antigos, né, de PCs mais antigos, então é bem recomendado a troca, atualização aí de HDs para SSDs. O modelo aqui, né, é o WD-S240G2G0A, vocês podem ver ali também que ele tá escrito ali, a leitura dele é até 545 MB por segundo e a gravação, né, 465 MB por segundo. Aí são as velocidades de leitura e de gravação que são muito importantes, são muito superiores à leitura e gravação de um HD comum. E eu vou abrir aqui a embalagem dele pra mostrar pra vocês como ele é e aí depois eu vou mostrar instalando também e o funcionamento, né, alguns testes. Então, vamos fazer aqui a abertura da caixa. Vou puxar ele aqui da embalagem. Aí ele vem assim todo embalado, aqui tem o manual e a parte dele posterior, né, informando aí WD Green, SATA, SSD, a capacidade dele, modelo, né. Ali outras informações ali de serial e aí ele fala pra remover isso daqui antes da instalação, né. Então, por que que fala pra remover a fita? Porque aqui estão as conexões dele, né, conexão de cabo SATA normal, igual você já utiliza aí em HDs. Aí tem que tirar, né, essa fita aqui porque aí o cabo vai encaixar, né, então tem que tirar a fita antes de ligar. Aqui tem a outra parte, né, que eu não tinha mostrado ainda, tem esse selo aí, também mostrando aí o modelo e a capacidade do SSD. E, no caso com o meu gabinete, ele não tem espaço específico para a instalação de um SSD. Eu já fiz o pedido do SSD com essa baia aqui. Então, a gente consegue fazer, aqui colocar, né, o SSD parafusado, ele fica preso aqui com as extremidades, né, as conexões de cabo dele estando aqui pra fora. E é só parafusar, isso aqui no gabinete é mais preparado pra HD, né, que tem o mesmo tamanho aqui de encaixe em HD. Parafusar nas laterais ali, encaixou no gabinete, parafusou aqui, o SSD fica lá como se ele fosse um HD. E depois é só fazer as conexões SATA aqui. Caso você também vá fazer uma instalação que utilize a baia pra colocar o SSD parafusado, não é necessário apertar tanto os parafusos aqui, que vai segurar ela parafusada. Pra não danificar o SSD, ele é bem frágil. E aí ele fica dessa forma aqui, ó, fica bem preso. E agora é só colocar lá no gabinete, parafusando aqui pelas laterais. Ele vai ficar instalado como se fosse um HD comum. E aqui vocês podem ver que as conexões, elas ficam pra fora. Então, vai ser possível conectar facilmente aí os cabos de conexão SATA. E não tem problema também, caso você vá utilizar em uma placa de... Uma placa-mãe, né, que tem a conexão somente SATA 2, não tem problema. Ele é pra SATA 3, então ele vai ter maior velocidade em um SATA 3. Mas em SATA 2 ele também funciona e vai melhorar sim o desempenho aí do uso do seu PC. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. O SSD tá aqui instalado na parte de baixo, já parafusado. Pode mexer aqui que ele tá bem parafusado, não balança. Conexões de cabo SATA. Pronto, depois é só fechar tudo, reiniciar o PC. E aí ele vai já reconhecer automaticamente aí, você pode fazer as suas instalações. Então, agora vamos aos testes. O que eu fiz aqui primeiro foi, desliguei o SSD da WD do PC e deixei somente o HD, que também é da WD que eu já tinha, com o sistema operacional instalado que eu andava utilizando. E aí, agora eu vou fazer aqui a gravação, inicializando o sistema operacional, no caso o Windows, somente com o HD. E no celular, eu vou usar o cronômetro, para cronometrar o tempo que vai demorar para ele ligar totalmente o sistema operacional somente com o HD. E aí vocês vão conseguir ver a diferença de velocidade entre o HD e o SSD e a vantagem de se ter o SSD, hoje em dia. Pronto, apareceu a tela de carregamento do sistema. Vamos ver o tempo que ele vai demorar para carregar totalmente. Ver se eu consigo deixar aqui de lado o tempo. Apareceu a tela ali do sistema. Vamos ver o tempo que demora para carregar totalmente. Apareceu a tela do sistema aí com 50 segundos. Agora ele vai carregar ali alguns aplicativos, né? Mostrando aqui no canto inferior direito, onde tem essa seta aqui. Ele vai carregar alguns aplicativos que iniciam junto com o sistema. Aqui já estamos então em 1 minuto e 15 segundos. E ele carrega ali alguns aplicativos. Então basicamente é isso. 1 minuto e 25, vou pausar aqui. Do total aí para ele carregar o sistema operacional e os primeiros aplicativos que carregam junto com o sistema. Agora a segunda parte do teste. Já religuei o SSD dentro do PC. O cronômetro aqui do celular está novamente zerado. Pronto, começou. Vamos ver o tempo que demora aí para carregar. Nessa parte da tela ele carrega o sistema operacional. Carregou bem mais rápido. Com o HD, chegou nessa tela do plano de fundo com 50 segundos. Aqui foi menos de 30. Aqui vocês podem ver no canto inferior direito, que ele já carregou os aplicativos. Não deu nem 1 minuto ainda de cronômetro aqui. Então já vou parar o cronômetro. Marcou aqui 54, mas foi até menos do que isso. Quando eu abri aqui a setinha na lateral direita já estavam carregados os aplicativos. Então foi praticamente menos do que 54 segundos. Em torno de 45 a 50 com o SSD. Então vocês já conseguem perceber a diferença de desempenho, de velocidade e carregamento de um sistema operacional. Mesmo sendo em um PC antigo, utilizando um SSD. É muita vantagem aí fazer essa troca de HD para SSD. Para PC mais antigos vai ser um grande desempenho. Para PCs modernos então, muito mais. A conexão do SSD é SATA 3, mas funciona também muito bem em SATA 2, que é a conexão aqui desse PC. Lógico, não com toda a velocidade que o SSD conseguiria, não com todo o desempenho que ele pode alcançar. Mas também já melhora muita coisa. Então fica a dica aí para essa troca para vocês. Aqui eu utilizei esse aplicativo chamado User Benchmark. Benchmark são testes de performance de SSDs, HDs, pendrives. E também as placas que você tem aí dentro do PC ou do notebook, por exemplo. Você realiza os testes para ver os resultados da performance dessas peças. Vou explicar aqui o significado de cada um. Por exemplo ali, Sequential Write. Write é a gravação de arquivos. Sequential Read, embaixo, seria a leitura de arquivos. Então, vemos ali a primeira velocidade de gravação no SSD. 187.5 MB por segundo. E embaixo, Sequential Read, que seria a leitura. 186.2 MB por segundo. Lembrando que esse SSD, WD Green, que eu testei aqui de 240 GB. Ele é SATA 3. E ele está ligado em um PC, SATA 2. Então, esses resultados aqui serão melhores ligados em uma placa-mãe com conexão SATA 3. Não quer dizer que isso aqui é o máximo desempenho dele. Ele está abaixo aqui, por causa da limitação da placa-mãe que eu liguei ele. Embaixo ali tem o 4K Read e 4K Write. Também são informações muito importantes. Read, leitura. E Write, gravação, né? Como eu já expliquei ali em cima. Velocidade ali de leitura 14.4 MB por segundo. Gravação 13 MB por segundo. O que isso significa? Aqui ele vai mostrar o porquê que o SSD demorou menos tempo para carregar o sistema operacional testado aqui, no caso o Windows, do que o HD. Porque quando você liga o PC ou o notebook, ele vai carregar o sistema operacional, ele vai carregar os drivers das placas que você tem dentro instalada. Vai carregar os aplicativos ali, tudo junto de uma vez. Carregando em lotes de arquivos pequenos de 4K Bytes. Então, ele vai carregar muita coisa ao mesmo tempo. E aí, quanto maior o resultado do teste ali de velocidade nessas informações 4K Read e 4K Write, mais rápido vai ser feito o carregamento de um sistema operacional. Mais rápido será a transferência de arquivos, caso você ligue aí um HD externo no PC ou no notebook e faça uma cópia de várias pastas ao mesmo tempo para o HD ou para o SSD. E ele vai fazer isso daí com outras tarefas ao mesmo tempo. Então, quanto maior o resultado aqui, mais rápido ele vai concluir essa tarefa. Agora, eu vou mostrar para vocês também o resultado que foi alcançado pelo HD, que eu também testei ele nesse sistema aqui. Agora, estamos vendo aqui os resultados dos testes de performance do HD. E vocês já podem ver que os resultados aqui foram bem menores do que os do SSD. Ali a velocidade de gravação 62.6 MB por segundo. Velocidade de leitura 71.2 MB por segundo. E ali embaixo, bem explicado o porquê que o HD demorou muito mais tempo, quase 2 minutos, para carregar o sistema operacional. Ali nas informações sobre 4K Read e 4K Write, né? O SSD alcançou ali 13 e 14 MB por segundo. Aqui no HD, 0.7 MB por segundo. De leitura e gravação, 1.8 MB por segundo. Por isso que ele ficou bem abaixo aí na performance e demora muito mais tempo para carregar o sistema operacional ou para realizar a cópia de grandes lotes de arquivos. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês deixarem um curtir que ajuda no crescimento do canal. Se não for inscrito ainda, faça sua inscrição para acompanhar os próximos vídeos que eu for lançando aqui dentro do YouTube. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho